Você brinca com meu coração, só que hoje me cansei, eu já me cansei Amiga, se é do Mbc aqui do Youtube, ele é dançoso, né? Engano se eu achar que eu tô mal, e que hoje eu tô na pior Vê se se toca e cai na real É mulher, é mulher Descarre pra daquelas amigas best, ou que hoje eu tô na melhor Ganha gente, eu tô falando que drugstore As olhadas que falam que te conhecem, não vai, quer tentarhelp Localmente,bookora daquelas amigas best, ou que mais hoje eu tô na melhor Ganha gente, eu tô no identify Ganha gente, eu tô na определção Ganha gente pra dar problema E as amigas vestem, que foi demais Fazendo movimentar E as putas que falam que te conhecem É sentar por lá, e te ver, bebe, bebe Você brinca com meu coração Só que hoje me cansa Eu já me cansei, eu já me cansei Mas sofrer pra mim não é opção Eu já desculpe, eu já desculpe Se enganou seu ataque, eu tô mal Hoje eu tô na pior Vê se se toca e cai na real Vê se toca e cai na real O que ele não pôde Comprar daquelas amigas vestem Que foi demais, que foi demais E as putas que falam que te conhecem É sentar por lá, e te ver, bebe Comprar daquelas amigas vestem Que foi demais, que foi demais E as putas que falam que te conhecem É sentar por lá, e te ver, bebe Comprar daquelas amigas vestem Que foi demais, que foi demais E as putas que falam que te conhecem É sentar por lá, e te ver, bebe Tchau, tchau.